A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém, amém. 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 Não está vendo na câmera do iClive É assim E o que não tem que ver É assim Não houve tempo para mostrar Uma plana que estava em MENA Para criar e criar Para ser uma equipe Como que não há Como que não há Como que não há O agulha 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 O que é que estamos no clitinho de Glyphadas, que é um pouco mais de 3 mil mil novos aqui. E chegamos com o Thodori para nos trazer o agulado da Gala T4. É um paladinho para o agulado que foi feito antes de duas semanas, na semana anterior, na semana anterior, na Kostanthinopoli. em que o AI cita 3-0 em que o time está resolvido mas uma boa ilha efecha e uma boa forção, especialmente em todo o primeiro set em que a equipe nossa equipe nos descançou e nos descançou mas não conseguiu ficará ali, seja, não o fará apenas o que foi um ano de 24-22 e, finalmente, o há de 26-24 vamos dizer que os jogadores e dois vão chegar e novamente até o quadro para a equipe, que ela fiz muito antes mas, por exemplo, fazendo a equipe E aí E a verdade é que temos espaçado todos e temos que se agarrar com tudo o que foram fechados em todo o que foram fechados em todo o que foram fechados. do Gipédio e aí a gente fez a equipe da direção de estacionais para os padrões que eles tentaram apenas, semelhantes em si têria, para ir para a estacionar e para ir para a agulha. Porque a questão é muito grande, você percebe que o mundo está a desicionar para ir para o jogo e vi que com a descanso, ele vai entrar no terceiro set. E não vai ver a grande no equipe de S.A.E.G.A.R.A.S. Então, tudo está pronto, está em 5-10 minutos, com o Thodori, Vou fazer a mudança, o AECLIVE está aqui com o Sportweb TV E vou fazer a mudança da mudança com a Galatasaray E no microfone é o Fodoreis e eu Para nós experimentamos com a sessão Para ajudarmos e para adicionarmos a mudança E devemos dizer que a mudança é uma mudança É uma mudança para nós da originais Melvourneis É uma mudança para nós da originais de Dimoque E uma mudança para nós da originais Melvourneis E todos os nossos irmãos que estão se concentrados em Cata Tópus Club E estão abençando os suporlogistas E estão abençando o AECLIVE Para que hoje a mudança que fazemos com três câmeras e do riofocatio E sempre com a cooperativa e do Wordweb TV É verdade, o AECLIVE E começamos a fazer uma mudança Não é analítica. Então, são narescuitas, mulheres e leitura. Agora o sítema que escuta é da direita de nós. Apança de cima. Nós temos três pétalas aqui. Nós temos três pétalas. Nós temos a equipe de pétalas e dois pétalas, mais ou menos. Três pétalas. É assim, o tripe pétal é difícil. Além de ser um ciclico aqui, como a arena do... Como eles dizem aqui, onde eles colocaram e desfazaram com a liontária. Tinha Arena Poopu, na Italia, rir, pêdime. Eu faço test agora a história. Grígora. Para o colosseo. Não é a história. É, não é. Não é. Porque, crianças e caras, você tem estudantes de A.E.C.L.A.V. Número 1, Eric. Número 3, Miletic. Chereitismos. E na Irlandia, nós ouvimos... Número 4, Altaia. Número 5, Buggi, as leis das? Bilgi. 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 É, é, é. É, é... É, é. É, é, é. É, é. É, é. Cargigann Cargigann Número 7 Haníkoglu Haníkoglu Hóra Cato me lembra Essa é assim Se magazinho Me zaharoplastio É assim me sotroplastai O nome Haníkoglu É assim Não é assim Número 8 O Zek Número 11 Alíkagia Número 12 Cameron Diaz Cameron Número 13 Ilías Solinio Ilíasoglu 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 Número 14 Iló Blanco Bianco Bianco Número 8 I Žop 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 Λοιπόν Η Athenadpa Παπαδίου Εδώ κάτω Είναι έτοιμη Και αυτή για να μπει Όλα είναι έτοιμα Για να ξεκινήσει Ο αγώνας Και Και εμείς εδώ Συντονισμένοι Σε μια μοναδική Εξέδρα Σε ένα Καταπληθικό Κιτρινό Μαύρο Πανοραμικό Πλάνο Σε όλο το κλειστό E aí 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 O Zanakaki pérasse por cima deles. Proprashe aqui o Papa Futeu para salvar a situação. Fazendo um plano zone auto-dysias. Tentamente o ponte é para a turquia que faz o 7-4. Servir estão agora os Turcales com o número 18. Mas não é essa a blanco. Servir é muito bom. Out. Bravo, eles. 7,5-8 ponte. Não, não. 5-7. 5-7 a giroiria de Zanakaki ao Servir. É muito bom. É bom o Servir. Como, como, as vizão a opção. Os Turcales, para ver agora. Seucou a calderão. Pseguro Krepatiu. Para a pala de Futeu. Para a pala de Futeu. Para a pala de Santos. Como, como, a Giotak Kuzeli. Pala e pala de Salteren. Para a pala de Santos. Os turquias. Os turquias. Os turquias. Os turquias. 8-5. Os turquias. Os turquias. Os turquias. Os turquias. Os turquias. O que, para ver, é o Grapnelhe-Campo Alma que tem o Kalderon A qual, uma chameleza, espalho, espalho e espalho E pidão, 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 pidão Pidão, 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 pidão e pidão Mão não era um tempo para não bater o vôlei Vamos, 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 vamos A gente, vamos, 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 vamos isso mostra que um pouco sobrevivemos no terceiro set mostramos que podemos nós precisamos nós precisamos de uma hora mais forte e mais forte no jogo nós precisamos dizer que o Lobianko, o Eric o Miletic o Hanikoglu e o Pilki para começar o Roganić o Guzeli ou a Pabaviou pode virar? voce Lubakras o Quisten o Schloss o Palabati o Palabati faz do Alibair o Almagras e a Palabati vamos com a no o Palabati E aí 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 O que 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 tem de querer fazer é. Estou aqui em um lado, onde está ocupado no tempo sem a ter que a minha gruta não se arruda. e a gente vai precisar de uma unidade a nossa unidade e a África 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 E agora a equipe da União está pronto para entrar no campo e o mundo está chegando vemos a equipe de Sácula, a Tokanić, a Borovicek, a Tchanakaki e a Kuzeli 7, não é? 7 não é mais não a Raiaí Sácula está batendo agora do que vemos 9 vídeos Como disse, a Raiaí Sácula está vindo excesso do mundo 7,ched esta chão E o cubicimento do T 1988 E aí Tzana Kaki Out 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 Obrigado. 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 Obrigado.